Bom pessoal, voltamos aqui com o nosso terceiro episódio de Halo O Master Chief Collection jogando Halo 1 remasterizado né E aqui a gente voltou pra salvar os sobreviventes a qual A qual sobreviveram a terrisagem em Halo né Após terem evacuado da pilar de outono cara Aqui a gente já terminou Já salvamos esses Esses maninhos aqui A gente vai ter que voltar agora Pra procurar o último Bot salva-vida, o Life Bot Bom, esse daí é o mais De boa de todos né, porque quando você sabe que é o último Já não tem que ficar tranquilo né Imagina se tipo, se tivesse, sei lá, uns 20 desses aqui O bagulho é assim insano Bom, o Marini matou aqueles Grounds ali Aqui você para porque aqui vai ter outra sniper Então tipo, se você não pegou, você pega E se você já pegou, você pega a munição cara Ó, o Life Pod tá aqui Só que os sobreviventes não estão Tipo, eles estão localizados pra cá, pra direita Vai Marini, para de ficar pulando Brincando velho Oh yeah, o caraca A gente vai morrer por causa da sua culpa Seu imbecil Vou voltar aqui Só pra pegar Aquele item de cura né Porque o cara tá numa metralhadora Se ele morrer é porque ele é um babaca mesmo Eu não Opa, cadê Não tinha um item de cura aqui velho Sacanagem Eu voltei à toa Ae, duas que um em uma hein Mostrei o que eu sou capaz Vamos lá Eu acho que deve ter item de cura mais à frente né O carinha comentou Quem está rindo agora, seu idiota Ali está os últimos sobreviventes Bom, vamos Camperar um pouco aqui Porque Tem muito inimigo pra gente matar Cara Ele é tão safado Que ele sabe que a gente tá mirando Sniper nele velho Isso é o Elite Vermelho Se fosse o azul O azul ele é meio retardado Olha lá Ele fica parado Tipo O vermelho se esconde O vermelho é muito Muito cuzão Cara Duas kills Oba Não, errei o tiro velho Que merda Caramba Caramba velho Onde que ele tá Nossa Tô ficando ruim Nisso aqui velho Achei um item de cura Bom Subir aqui Que eu sei que tem inimigo Aqui cara Se não tiver Pelo menos Já vou tá Com a localização deles No meu nariz Olha o cara Tem que correr de mim velho Sim Hum Achei Que tira Entre Bom, vamos procurar os sobrefeitos, né? Olha só, que ratinho, velho. Tá lá embaixo. Bom, Cortana acabou de falar que a gente, que ela conseguiu achar a localização do Capitão, velho. E que os Covenants conseguiram capturar ele. E aí a gente vai ter que fazer uma missão aqui de resgatar o Capitão Kies. Então eu acho que vai dar pra gente fazer isso no terceiro vídeo, beleza? Ah, não, mano. Erros técnicos. Bom. Vamos vazar, né? Ué, cadê os Marines, velho? Aê, vieram. Vamos vazar ou nada, cara. Mandar esse carro lá pra baixo. Não sei se vai, mas beleza. Vamos vazar aqui, vai. Bom. Passamos. De boa, né? Só morri uma vez e ainda sim de trouxa, cara. Poxa. Eu coloquei numa dificuldade mais razoável pra poder não morrer e eu morri. E é, acontece. Beleza, agora a gente vai fazer a missão, a verdade e a reconciliação. Ou seja, de Truth and Reconciliation. Bom. Essa missão, ela é top, cara. A gente vai dar cara a cara com alguns inimigos da hora de se enfrentar. Bom. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só mexer na configuração. É... Com relação ao agachar, né? Comportamento agachado. Alterar, segurar. Alterar, segurar. Estranho velho, deveria só clicar e ele ficar, entendeu? Estão prontos para ir para nos apoiar, Sgt. O mestre-chief vai cobertamente tirar o suficiente do Covenant que ele puder. Não abençoe o fogo até que você ouça o inimigo retornar o fogo em nós. Isso é só que o inimigo está fazendo o fogo. É isso que o inimigo está fazendo o fogo. É isso que o inimigo está fazendo o fogo. Provavelmente foi esses marines aqui, velho. Toma. Morre, capeta. Morre, capeta. Que filho da mãe. Bom, vamos lá. Vamos para a área aqui. Eita, poxa. Caraca, velho. Fita o fogo. Caraca, velho. Elite são chato demais, mano. Eita, quem lá vai ometeu o suicídio. . . . . . . Opa, peraí. ao lado, esse lado cara, eu preciso tirar aquela torreta senão eu não consigo passar de boa meu problema é as torretas vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Bom, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Se eu não estou enganado, eu tenho um negócio de invisibilidade. Achei. Aqui. Pronto. Quero ver esses trouxer me matarem agora. Meu, ficar invisível nesse jogo é a coisa mais sensacional de todos. Todas, todas, todas. Opa, jogou uma granada nele. Toma, besta. Pronto. Matamos aí. Epa, epa. Caraca, eu não matei você. Ah, não, matei o outro. Correndo, por que seu inútil? Estamos direto em baixo do navio agora. Tudo bem, eu vou pegar o que. O Covenant está usando o ravineiro para alcançar a tramação e a tramação. Nossa, se eu não estou enganado, vai ter uns routers aqui, mano. E use o lift para entrar no navio. Só conseguem ouvir os gritinhos dos caras. Bom, vou ter que eliminar as torretas, né? Foi. Caraca, velho, não pegou a granada. Agora pegou. Eles fazem um berreiro, né? Bom, aqui é só você ficar atento, porque agora vai vir routers, cara. Peraí, antes dos routers tem esses inimigos aqui. Bom. Poupar a munição aqui, né? Depois vem os routers, não sei o que eu vou fazer. Bom, pedimos reforços, né? Vai, elite imbecil, morre. E agora, agora vem os routers. Eu tenho certeza que tem eles. Peraí. Já vieram, mano. Tá louco? Foi tão rápido assim. Pronto. Um já foi. Caraca, mano. Isso é chato, hein, velho? O segredo de matar a Hounder é tiro nas costas. Se você não der tiro nas costas deles, eles não morrem. Bom, entramos na nave. Agora vai ser tenso. Porque, tipo, velho. Vai vir uns elites invisíveis. Ali, ó. Meu, eu tenho que ficar muito atento, cara. Esses invisíveis são os piores. O segredo aqui está usar o sensor, viu? O sensor de movimento. Se você não usar ele, se prepara que vai ficar muito complicado de passar. Ali, ó. Vamos vir aqui. 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 Essa parte aqui a gente vai ter que abrir a porta, tá? A porta onde é que os Marines acabaram de entrar lá e ela está fechada do outro lado. Bom Já estamos perto de terminar o vídeo Caraca velho Que elite apelão Pelas costas, covarde Bom A gente já está encerrando o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Deixem o seu gostei caso tenha gostado do vídeo Por favor comente, compartilhe para ajudar o canal E se você for novo Inscreve, ative as notificações E é nóis